Aprenda a respeitar o homem mau Aprenda a respeitar o homem mau Aqui na Argentina o bagulho é doidão A gente na pista 24 horas Avisa as menina que eu tô pra calor Ultimamente eu ando pras fotos Sobe 70 natura de skank E o tal do pac do marroquino A lista de puta só tá aumentando Vem pro DND que o baile tá milho Vai pra piscina que tá custosinho Vou te dar tudo vou te deixar forte Mas tu vai ter que dar chato Tu vai ter que dar chato Puteiro Tu vai ter que dar chata Puteiro A tua nem quema Puteiro Tu por mi Puteiro Vem perereca 20de quartos Tu vai ter que dar chata Puteiro Puteiro ип Esse é o DJ que joga da ilha É o mestre do momento Joga com pressão Hoje o jeito vai dar boceta Pensa que é o malvadão Hoje o jeito vai dar boceta Pensa que é o malvadão Vai piranha, joga xereque B nessa bunda e joga de ladinho Vai piranha, joga xereque B nessa bunda e quica de ladinho Hoje tu vai dar xereque K o estilo malvadinho Hoje o sentido vai dar xereque K o estilo malvadinho Pensa que é o malvadinho Ô mulher impina bumbum Joga com pressão Ô mulher impina bumbum Joga, joga com pressão Hoje o jeito vai dar boceta Pensa que é o malvadão Hoje o jeito vai dar boceta Pensa que é o malvadão Vai piranha, joga xereque B nessa bunda e quica de ladinho Vai, vai piranha, joga xereca E pinessa bunda, quem faz latim? Hoje tu vai tá xereca, pro estilo malvadinho Hoje tu vai tá xereca, pro estilo malvadinho E aí, Pipo, é hoje que rola Tá escolhendo dançarino Caralho, amiga, Lipo e Marco, o MC Vai tá junto com o Caio Santos, lá na escolhida dançarino Vamos, 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 vamos Brota lá na Rude, na escolhida dançarino, vamos, linda MC Salomão vai tá de lado, ó, amiga, vamos É hoje, né, que vem a escolhida dançarino Puteiro Então, amiga, o gorotado E aí, DJ Caio Santos, é hoje, né, a escolinha do dançarino A puta, a putaria com o professor, de boné pra trás, escuta o que eu digo Puteiro A putaria com o professor, de boné pra trás, escuta o que eu digo Escolinha do dançarino, várias mulher tá vindo Puteiro Escolinha do dançarino, várias mulher tá vindo De boné pra frente, esse é o professor estilo Escolinha do dançarino, várias mulher tá vindo Escolinha do dançarino, várias mulher tá vindo Hoje tem aula com o sistema, esse é o professor neguinho Escolinha do dançarino, várias mulher tá vindo Escolinha do dançarino, várias mulher tá vindo Aí, essa mina dá aula em matéria descansada Dica de coto, mulher Dica de coto, mulher Escolinha do dançarino, váossa em matéria strangers Tem aula com o professor, de boné Esse é o DJJH da Lilia O Astro do Momento A cust team